Ai! Tradições devem ser mantidas, não é mesmo, senhores? Fala aí, vou bonita! Aqui é a Mala0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um daqueles vídeos que a gente faz todo o último dia do ano. Todo dia 31 de dezembro, cá vem eu, mananinha gameplays, que talvez não esteja sendo tão gameplays assim, né, senhores? Falar um pouquinho com vocês sobre esse ano que passou, né, mano? É assim, eu sei que esse vídeo só vai assistir realmente quem gosta muito de mim, que realmente se importa com o canal e ainda gosta muito do meu trabalho, das coisas que eu faço e tá querendo saber como é que vai ser daqui pra frente em 2020, né, mano? 2020. Cê é louco, viramos uma década aí, mano, viramos uma década, loucura, loucura, parça. Mas, galera, é o seguinte, primeiramente eu quero começar esse vídeo agradecendo, mano. Por quê? Porque esse foi, sem sombra de dúvidas, eu não vou dizer, não foi o pior ano da minha vida, não, mano. Aconteceu algumas coisas que realmente foram muito loucas pra mim esse ano, tipo, a minha vida foi virada de cabeça pra baixo, tudo que eu tinha de conceito sobre a minha vida e do que eu achava que ela ia ser pro resto dela acabou e eu tive que criar tudo um novo e foi por isso que o canal entrou nessa crise muito louca aí que vocês viram de sem vídeo. A gente postava dois por dia, aí do nada sumiu os vídeos, aí depois do nada vinha um vídeo por dia, aí do nada vinha alguns por semana, aí do nada a gente volta. Eu vinha falando que ia, prometia milhões de coisas e nunca conseguia cumprir. Porque eu realmente não estava bem, senhores. Hoje eu posso falar de coração tranquilo, de consciência tranquila de que tá tudo bem. E eu acho que essa é a maior lição que eu tirei desse ano de 2019. Que não importa o quão escuro esteja o céu, o quão forte a tempestade tá, e o quão bravo o mar tá, passa a calma e o arco-íris vem no final com toda certeza. Ai, Mariana, é papinho, não sei o que, é daquelas senhores. Quando falavam isso pra mim, eu também olhava pras pessoas e falava, mano, você não sabe o que eu tô passando, você não tá ligado, é papinho, não me manda papinho. Eu ficava assim, falando pra todo mundo que falava pra mim que as coisas iam ficar tudo bem. E eu sempre acreditei nisso, só que desde quando rolou essas coisas e tudo mais, teve uma hora que eu não achei que fosse ficar tudo bem, de que realmente, sei lá, minha vida tinha perdido a cor e por aí vai. umas ideias que batem na gente quando a gente tá na bad, né, senhores? Mas, cara, passa, passa e a gente aprende muito, assim. Eu falei naquele vídeo do o que foi que aconteceu com a Malena e eu vou repetir nesse. A pior coisa que me aconteceu esse ano foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu amadureci tanto como ser humano, tanto, mas 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 tanto. Que, assim, tinha que acontecer, o que aconteceu tinha que acontecer, porque hoje eu sou outra pessoa e eu sou uma pessoa muito melhor. E tá aí, mano, acho que o que eu posso falar pra vocês sobre esse ano, não só sobre canal, mas sim sobre vida, um conselho realmente de amiga pra vocês, porque vocês que me acompanham aqui no canal, cara, vocês estão aqui há tanto tempo e se preocupam comigo, aparecem aqui sempre preocupados, querendo saber o que tá acontecendo. Então, tipo, é realmente um conselho de amiga. Há males que realmente vêm para o bem e de qualquer merda que aconteça na sua vida, tire aprendizado, sabe? A gente aprende alguma coisa e é aí que tá a beleza do rolê. A gente machuca, mas a gente cresce. Tem um youtuber gringo que eu gosto muito, que uma vez ele falou num vídeo dele, que é real, muito assim, me deixa errar, porque quando eu erro, eu aprendo com os meus erros e eu volto mais forte. E isso é a coisa mais real que tem, mano. É igual malhar, senhores, você tá malhando, tá ligado? Vai doer, o músculo fica doendo depois, só que ele vai consertar e vai voltar mais forte. E aí, no outro dia, você vai repetir o mesmo exercício que você tava fazendo e esse exercício vai começar a ficar fácil, sabe? Então, uma coisa que também foi muito importante pra mim ao longo desse tempo é você sobreviveu aos piores dias da sua vida, continue, sabe? Você é muito forte. E isso eu acho que é a coisa que é mais importante. A gente tem que continuar, porque tudo passa, senhores. Principalmente em momentos ruins, eles passam a maré a calma e, como eu disse, o arco-íris no final é muito bonito, mano. Então, eu só queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que se preocuparam comigo esse ano, que estavam assim, mano, desde março, né? Esse ano, eu brinco dizendo que ele não existiu. Eu perdi seis, sete, oito meses desse ano, tipo, nessa bad. Então, tipo, esse ano pra mim ele não existiu, basicamente. Mas eu queria agradecer de verdade, que mesmo quando eu achava que eu não estivesse existindo, vocês estavam lá se preocupando comigo, me mandando mensagens incríveis e por aí vai, mano. Então, do fundo do meu coração, vocês não sabem o quanto isso foi importante pra mim. A galera que me acompanha nas lives, vocês me salvaram, assim, a minha sanidade mental. Era o meu pontinho de luz do dia, onde eu conseguia distrair, dar uma risada. Então, do fundo do meu coração, real, muito, 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 muito obrigada, galera. E o que eu posso prometer pra vocês agora, pro ano de 2020, é que, sim, eu sei exatamente o que vocês querem assistir. Eu sei exatamente o tipo de conteúdo que vai bem no meu canal. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E, dessa vez, não é uma promessa vazia, porque eu tenho uma equipe atrás de mim que vai me ajudar com isso. A gente vai fazer. Vocês viram aí já os últimos vídeos que saíram, nessa pegada um pouco mais diferente. É isso que eu quero fazer, com mais frequência. Eu não sei se eu realmente vou conseguir voltar a prometer os dois vídeos por dia por agora. Porque, cara, eu perdi o ritmo, tá ligado? É igual você de academia. Você tava pegando 100 quilos, você fica a maior cota parado, e você quer voltar pegando 100 quilos. Não, você não vai conseguir. E eu tô assim. Eu não vou conseguir voltar pra essa rotina louca de trampo, de dois vídeos por dia e três horas de live todo dia. Fácil. Sem que eu perca a minha sanidade, entendeu? Então, vamos com calma. Vou voltar a prometer um vídeo por dia, com vídeos mais dinâmicos e tudo mais. Com essa pegada que vocês gostam bastante. E eu gosto muito também de fazer. O que eu prometo pra vocês é que em 2020 eu tô de volta. E, nossa, é muito louco. É realmente, tipo, poder falar isso e realmente sentir isso. De que eu tô de volta e eu tô de... E, tipo, de verdade, sabe? Não só falando pra tentar me enganar e tentar enganar vocês. É, tipo, sentir que, cara, não. Dessa vez, realmente dá pra voltar. E dá pra voltar pra ir pras cabeças. E dá pra voltar, pra voltar no melhor que eu já estive. Porque eu estou voltando pro meu melhor, sabe? Isso é um... Eu tô até segurando o choro aqui, real. Porque foi uma coisa que eu postei nos meus stories há um tempo atrás, quando eu tava em Los Angeles, tipo, me curtindo. Eu não achei que eu fosse conseguir voltar pra esse meu estado. E é um alívio total e gigante poder voltar, senhores. E por isso que eu falo pra vocês que fiquem calmos, tá tudo bem. As coisas se ajeitam, tá? Eu não sei o que tá acontecendo na sua vida. Eu não sei que batalha você tá lutando. Porque todo mundo tá lutando a sua própria batalha. Mas vai que dá. Não desiste. Tem dia que realmente é mais difícil. Tem dia que é melhor realmente você ficar mais quieto. Mas às vezes a gente precisa tomar um passo pra trás pra dar três pra frente depois, sabe? Então... É só isso que eu quero falar pra você. Fica calmo. E não desiste. Continua. Porque passa. E no final, tipo, a vista é top, sabe? É igual tá escalando uma montanha. No final, a vista é da hora, mano. Mas galera, eu não gosto de me estender muito nesses vídeos. Porque eles geralmente nem cortem tempo. Porque eu saio falando coisas assim que realmente vêm dentro do coração. Mas o que eu desejo pra vocês, pra mim, pra todo mundo, é que esse ano de 2020 seja um ano onde a gente cresça demais. Onde a gente aprenda demais. E que a gente viva demais. E seja feliz demais, sabe? Faça o que vai deixar o seu coração feliz. Não deixe que as pessoas tirem o melhor de você. Por mais que tenha gente que vai te machucar. Que vai... Que vai aproveitar da sua bondade e das suas coisas boas. Pra tirar vantagem. Não deixe que essas pessoas tirem essas coisas boas de você. Sabe? Se alguém te fez mal na vida, porque você é bonzinho demais, porque você é legal demais, e alguém se aproveitou disso, a culpa não é sua. E o problema não é seu. O problema é dessa pessoa, que não soube aproveitar a pessoa incrível que você é. E não deixa que ninguém tire isso de você. Não pare de dar o seu melhor com as outras pessoas, porque alguém te machucou. Sabe? Se alguém passar por cima de você, se alguém te machucar, porque você tem um coração bom, mano, não se abala. Acho que é a minha maior lição, e é o que eu falo pra todo mundo. E eu falei isso pra uma grande amiga minha esse ano. Ela foi magoada e tal. Mas eu falei, meu, otário é quem te magoou, sabe? Não se sinta mal. Porque ela tava, ai, eu fui tão idiota. Não, você não foi tão idiota. Você tava ali, você deu o seu melhor. Você foi a pessoa incrível que você poderia ser. E a culpa não é sua, sabe? E eu acho que é isso que a gente tem, que eu quero pregar pra todo mundo, sabe? Seja o melhor que você sempre possa ser, e se alguém tirar vantagem disso, a culpa não é sua. Continue sendo. Porque uma hora você vai trombar uma pessoa tão incrível quanto você, e vocês vão somar, e vai ser incrível, sabe? Mas é isso. O que eu quero pra todo mundo em 2020, o que eu quero, principalmente pra mim, é paz, é evolução, é crescer. Eu acho que em 2020 eu quero me sentir realizada, e tranquila com tudo que eu tô fazendo, e é isso que eu espero pra todo mundo, mano. Mas muito obrigada por esse ano, apesar de tudo que aconteceu. O que eu falei? A pior coisa foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu aprendi muito. Sou uma pessoa muito mais madura hoje. E obrigado até por isso, sabe? Obrigado pelas lições de 2019. Obrigado pelos choros, pelas horas e horas em desespero, porque isso só me fez crescer, e ser uma pessoa melhor hoje. Eu acho que a gente tem que agradecer tudo na vida, até os perrengues que a gente passa, porque no final eles viram histórias pra contar. Então, foi um ano de muito aprendizado, de muito perrengue, mas um ano em que eu cresci muito, e hoje eu sou uma versão bem melhor. Então, senhores, uma ótima virada de anos pra vocês. Passe com quem você ama, seja amigo, seja família, seja com você mesmo, mano. Não tem problema nenhum. Se você for passar a virada sozinho, não fica mal, não. É só mais uma data comemorativa, é só mais uma noite pra outra. Se for passar sozinho, passa você sozinho, mentalizando coisas boas pra você, fazendo o que você gosta, nem que seja dormindo, mas passe de um jeito que você esteja bem. Assim, faça fazendo algo que vai te deixar legal. E não tem problema nenhum. Tá sozinho, ou pouco acompanhado, ou muito acompanhado, é só mais uma data, e tá tudo bem. Então, senhores, uma boa virada pra todo mundo. Eu vejo vocês ano que vem. Um beijo, a nós, valeu, valeu!